Música Fala aqui do animal, orelha Pô, campo, isso é uma régua de direita Só que tá parada, rapaz Eu vi um bocado de feira aí com ela Puxando, sabe Aí eu digo, eu vou montar Porque vai ver o cabacetar aí puxando De mexer, ele só vem puxando Puxando, aí eu digo, eu vou montar nela Ela tá parada, sabe Aí, você viu aí, eu garanto Pantinho, só se ela tiver um defeito Por dentro, agora por fora aí Pode olhar aí, pantinho, não tem não, eu garanto E mansa É porque ela é uma malqueta, né Porque o sangue dela no documento tem Enrolando o Easy, Strixic, DefoCast Aí tem que ser quente, mim Aí ela tá meio espantada com aquelas garrotas ali Não sei como dá na hora vai vir naqueles garrotas Ou ela gosta muito de gado ou não gosta Agora é a água mole, sabe Ela tem 12 anos no documento Faz tempo de pariu Faz o menos que faz quase um ano Que essas éguas tão paradas Então de pariu faz tempo Ah, eu não sei dizer Eu apanhei faz um negócio de um mês mais ou menos Mas ela é mãe daquela outra A bicha tá gorda, né Tá, tá bonita, né campo Eu gosto de tratar Porque se passar, deixa pra você comprar uma pontelazinha É gorda, aí o cava vai Bota tanto assim que comer Aí esmagece, você pede dinheiro Em vez de ver se ganha Todo palo eu paguei sexta-feira lá Mil reais de ração lá no cava Eu digo, coma aí Pode comer ele Quanto você tiver, quanto mais tiver ração E confiança, graças a Deus Na ilha rocha O patrão parou pra olhar o animal Foi Tá bonita, né Tá bonita Animal de patrão mesmo É, tá bonita Eu quero umas éguas puras pra tirar pudo Pra criar Tá bonita Tô bom fazer os cascos dela É, tá com os cascos nele Eu tô atrás de um cava Cascava uma vinha Tava no vejo Ela tô de equita Eu espero que ia Tô atado todinho com ele Mas pra do pão e dever Pra aqui É Mais É Se fosse cura eu já tinha rendido em 50 vezes, o que você liga pra eu quando eu de quer de mei sangue, eu caço agora se fosse cura. É que eu quero também pra Paris, ela não quer eu comprar. Eu sei, eu sei. Tá de quanto o rei? Ô Campos eu peço 20 mil nessa besta, tem uns vídeos dela correndo mas faz tempo né, não adianta mentira. Aí o menino que eu ia mandar montar nela, levou uma queda de um cavalão ali no Parque João do Chico, machucou a perna. Aí passaram mais uns dias, o cavalo dá uma folgadinha, alguma coisa né. Aí ele mandou dar uma montadinha. Mas também se ela começar a dar umas quedas que nem ela dava antes, aí é má coisinha. Tô vendendo por 20 mil porque é desse jeito. Porque qualquer gancho aí os cabos, os cabos vendem um cavalo que tira direto emendado mal boa, quanto é? 20 mil, 15 mil. Aí agora ela tem os vídeos dela, ela derruba mesmo. Qual o contato por aí? Ô Campos, o contato é 97544992, fala com o rei. Aí tem um estragão lá, o rei dos arreios. Eu posto uns videozinhos de vez em quando dos animais. Aceita ou troca? Aceita, Campos. Agora assim, se for tornar um animal de outra cidade, se o cara vim buscar aqui. Eu troquei uma égua de esquerda, mas um rapaz, eu fiz um negócio pra ele vim buscar aqui, sabe? Porque pra mim, aqui é ruim de frete pros caras, os caras quecaram demais. Aí eu fiz um negócio pra ele, mas aí ele vem buscar a égua aqui. Ele vem buscar um, trazer um e levar outro. Mas aí eu troco. Dependendo se o carro vim buscar aqui. Agora depois eu vou ir buscar no... Porque nem tem carro, nem tem reboque. Aí já ficou mais... Difícil, né? Já ficou mais difícil. Aí a polícia ela é três partes, né? É. Não vende a ela. Vende? Vende. Mas a galera vai só prender pra acusar. Vai ter um doceiro. Eu tenho meu peito. Eu tenho meu peito. Eu tenho meu peito. Eu tenho meu peito. Não precisa tá mexendo, não. Já sabe o que faz. Isso é que nem o carro. É jogador de bola. Você tem que tá só... Fica pra rir, mas... É, mas... É, mas... Isso é que nem jogador de bola. Você tem que tá em ordem. Ele não esquece mais, não. É que nem essa. Ela tá parada aí faz quase um ano. Mas é o que ela... Ela não se esquece mais, não. Só tá... Fora de ordem, né? Ó, já tá suando. É. Repita o contato aí. Ô, Campos. O contato é 97544992. Fala com ele. Eu tenho uma porra baia também. Que eu trouxe tudo pra vender. Alasã. Viu? Tá vindo negócio de trezentos reais. O rapaz. Mas o rapaz se amarrou. Aí, pô, não ganhar nada. Eu também não vendo. E, assim, pô, comprar... Um animal. Aí, chega. O rapaz tá ao mesmo preço. Eu tive o trabalho todinho. Já dei ração. Pra empatar, eu rendo não. Prefiro ficar com ela. Passar dez anos. Ela vai ter que ganhar um dinheirinho pra ela, hein? É. Pra não ganhar nada. Meu dinheiro nem mais. Ganhar uma coisinha. Como é que... O açúcar... Eu boto o açúcar dentro de casa. É verdade. Obrigado, hein? Valeu, Campos. Valeu, Campos. De seis horas tem uma hora dela. Tá pra vender o animal, patrão? Tá pra vender o animal, patrão? Tá pra vender o animal, patrão? É. 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 É, Campos Salles. Feliz da vida. Agradecer primeiro a Deus. E essa rapaziada linda que assiste esse canal seu. E que gosta do nosso trabalho, né, Campos? Muita gente. Um abraço aí pra professora de Belo Jardim. Não sei se o nome da minha patroa, mas gente boa. Vamos aí. Ela tá com um lindo pente-roce. Quem quiser ligar aí pra João Vaqueiro, eu mando a foto pro animal. Tá com um lindo animal pra vender, pô. Agora, Campos Salles, eu tô com um monte de casa. Eu não tô querendo comprar, por enquanto. Tô querendo vender, pô. Olha. Olha aquela coisa linda aí, Campos. Capa de revista. Um ano e quatro meses vai fazer. Vai fazer um ano e quatro meses. Um pozo, um filho de um cavalo puro. Uma égua seta oitava. Pena que não tem documento. Que os cavas tem um documento enrolado. Da mãe dele. Viu? Agora é um animal pra fazer um animal do futuro. Tá bonito, hein? Eu tô em negócio com um rapaz de jurema com ele. No outro cavalo. E ele sabe disso. Ele tá assistindo, meu amigo. Se não der negócio, tá pra venda. Você que é troca, né, João? É, nós troca no rixo do chão, Campos. Vamos aí, graças a Deus, né? Na luta, na luta. Qual o contato, João? É 97273194, João Vaqueiro. Aqui fica a combinar. É, preço a combinar. Fica a combinar. Que eu tô em negócio com o rapaz. Olha o caminhão, meu filho. Eu tô em negócio com o rapaz aí. Se não der negócio, é pra negócio. É pra negócio. Viu, Campos? Tem mais aí. E aí, tá o paletó, o paletó de Luís. Já veio trinta-feiras, mas não tem jeito, não. Onde, Luís? Bota na caçada, meu filho? Ô, animais de bebé. Vem lá. Badia. E aí, né, Badia? Beleza? É ele aí. Aquele ali tem um defeito, né, João? Ô, Campos. Aquele defeito, vê logo, que é na vista. Viu? Tá de quanto ele? Ô, Campos. Ali é mil real, mil real. Mil quanto? Mil real. Aí, quem quiser pode ligar pra nós, Campos. Eu tenho outros em casa. Não deu pra trazer não, porque essa semana foi corrido. Mas eu tenho vários animais em casa. Pode ligar pra nós, que não é a morte aí, viu? Repita o contato. Qualidade. 997-27-3194. Vai lá, João Vaqueiro. Pode ligar. Pode ligar pra nós. E um abraço aí pro Cabo de Brasil. São Paulo, show. Cabo é show. Aí é um velho guerreiro aí, toadeiro. Tira toada, veste de gado. Cabo é 10. Um abraço pra ele aí. Agora tá faltando o João fazer uma toada. Rapaz, eu sou ruim de toada. Se fosse pra eu viver de toada, Campos. Eu já tinha passado fome. Porque veio com uma boiada ruim. Olha lá. O Oste então tá em Caruaru. É teu fã, viu? Ô, Oste. Um abraço, Oste. Deus abençoe, meu filho. Nós tomamos aqui cheio de cachorrinho pra nós comer uma carne de sol com queijo e quase. Vamos embora, não? Não vai aparecer. Não esquece da gente aqui, não. Na hora... Um pê. 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 Fala aqui do animal, cidadão. É um pôrto com 3 anos de idade. Pronto pra amassar. Não é amassar ainda não. E? A de quando pôrto? P6 e 500 nele. Qual o contato, patrão? É 819-9237-3624. Fala com os guardas. Senta, tronca? Só venda, amigo. Opa, tua amiga existe. Seis e quinhentos. Obrigado aí, viu? Obrigado. O animal com um ano de idade, neto do roxão, agora nós não fizemos papel, não. A pedida é oito mil, mas tem onde vender. Olha a estrutura do animal, não tem nenhum machucado, nem junta machucada, nem nada. O animal, o povo, acaba dando para comer. Olha a mãe dele ali, essa aí, minha não está montada. Daí é a mãe dele aí, a primeira cria dela. Qual o contato padrão? Noventa e cinco, doze, noventa, noventa e oito. Falar com o Gilvan. Aceita a troca? Não, só no dinheiro. A troca é no tal do Real, né? É. Mas tem um sorrinho. Opa! Oito mil reais. Fala aqui do animal, galera. Opa! Isso é um carralinho de esteira e é para vender com preço. Com preço de bolo. Dois quinhentos. Qual o contato? É só na feira mesmo. Procurar? Só na feira mesmo. Dois e quinhentos. Fala aqui do animal, cidadão. É um pôrdo, primeira muda. Com três montadas. Vamos para ajeitado. Não está bem quebrado não, sabe? Está bem domado não. Está de quanto ele? Dois mil. Acaba, bô. Aceita a troca? Aceita. Qual o contato? Oito um sete nove zero meia vinte e dois. Está de quanto aqui tu, cara? Mil conto. Uma reguinha de carroça. Cinco anos de idade. Carroça de sela boa, boa de trabalhar. E com preço, né? Com preço, é com preço. E ainda tem uma ajeitadinha, um chorinho. Qual o contato? O contato é em cruz mesmo. Procurando lá. Mil reais. Obrigado aí, viu? Fala aqui do animal, Jadson. E aí, Sazã. Pura com um ano e dez meses. Pura. Com documento. Filha do Zico Deste do Áreas de Arroça aqui de Lajedo. Irmã aí de um bocado de campeão aí. Está aí a máquina. Documento na mão para transferir. Para sair na onda. Mas se quiser, se quiser, eu estou dando aí. Está de quanto é lá, Jadson? Trinta mil, Sazã. E estou vendendo porque estou liso. Se tivesse com dinheiro, não vendia dinheiro nenhum no mundo. Quem entende de animal, quiser eu mando documento. O documento é o da modalidade topo dos topos. Velocidade com trabalho. Tem tudo no documento. Mas tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho. Tem um conversado que eu estou liso. Se eu não tivesse liso, era cem mil. Trinta mil reais. Bonito, solteio até aqui. Está aí, amado. Acerta a troca. Depende. Se for aqui da região para o perto, aceita a troca com uma voltinha. Eu estou prestando de dinheiro. Tem que ter a volta. É. Ainda ontem o cabra dava dois porros. Uma fêmea e um macho puro com documento nela e eu não troquei. Mas era um ou outro? É. Ele queria dar e eu não quis não. Queria torno ainda, mas não é um negócio não. Porra completa, cumprimento, bonita de cabeça, de orelha, de tudo. Olha o peitoral dela. Ela porra por um ano e nove meses. Forte, bonita. Olha o olho dela. Um animal com o olho desse não tem como dar ruim, não. Documento na mão, transfere na hora. Qual o contato, chato? 8-1-DDD-9-9-6-5-1-8-4-24. É isso. Mostra a outra aqui. O cara aqui mandou um alô para o seu abraço. O cara aqui mandou um alô para o seu abraço. Que é uma coisa de revista, né? É. Esse aqui foi de um amigo meu agora. O nome dele é Sertão. Amigo Sertão, um abraço aí para ele, sabe? Ele mandou um abraço para você aí também. Diz que era seu fã. E mandou dar um alô a ele. Um alô aí, Sertão da Paraíba aí, perto de Poção. Tamo junto, minha joia. Olha aqui o animal que foi seu aqui. Sertão Paraíba. O nome dele é Sertão, o nome do cara. Sertão. Fala aqui do animal, Jadson. É uma pora pura. Só estou sem o papel dela porque a mãe morreu. Mas tem foto de pai e da mãe dela. Pinte e roça. Quarta e milha aí para botar na boiada. Apelagem de um momento, Sertão. Seis mil. Seis mil. Seis mil. De quanto aqui, Sertão? Seis mil, Sertão, a pedida. Seis mil. Mão lindo aí. Lindo, lindo, de verdade. Tem troca, não? Tem troca. Todo negócio a gente desenrola. Se for de perto da região, a gente desenrola todo mundo. E lembrando, Sertão, que a galera do Piauí e Maranhão aproveitar que é frete grátis. Até o final do mês, frete grátis, Piauí e Maranhão. Só entra em contato que nós estamos juntos. Mas ainda continua? Continua. Até o fim desse mês. Quem sabe, né? Se dá uma louca em mim, que eu sou bem fraco do juízo. Pode ser que mês que venha, continue o frete grátis. Se apertar um pouquinho. É, se apertar um pouquinho, eu já ocupo. Pode ir lá, Brasil. É na Uancena. Um ano e seis meses tem essa. Bem novinha, né? Bem novinha. É quase no ponto de domar, já botar a cela. É a porta de domando. Agora a bicha tá bonita, né? É bonita. Quanto é de pinta? Capa de revista. É capa de revista. Repita o contato. 81DDD-99651-8424. E tem o Instagram também, Sertão. Que é arroba Rancho do Cavalo. Tem lá o dia a dia. E tem a nossa segunda ação também de Arrifa. Da Cinderela Polo Doc. Com mil números apenas. No valor de 30 reais o bilhete. Só faltam poucos números pra gente fechar. E mandar um abraço aí pra todos, né? Que acompanham a gente aí. O seu canal. E nós aí, o nosso trabalho. E é isso aí. Tamo junto, Sérgio. Valeu, Sérgio. Valeu. Valeu. Tá pra vender o animal, Estadão? Não, não. Não, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Se é o homem da dele passear, quer arrumar namorado, entrega namorador. Ah, é perigoso. Era pra estar preso. Pode arrumar. Tá de quanto você é o animal, Estadão? Tá de quanto? De 3.283. Quais as qualidades? É, manga laiga. De quanto tempo? Quanto tempo? Três anos. Aceita a troca? Não, 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 não. Só vender. Qual o contato? Não, não precisa, não. Só com o vento mesmo. O negócio tá rindo. O negócio tá rindo, não. Já botaram quanto? 1.500 aqui foi desflachado. Estão querendo tirar o seu do ramo, né? É, mas não tem condição, não. É, melhor criado que pegar e vender 1.500, uma animadice. Aquela coisa não foi pego na Arapuca, né? Exatamente. E é tudo caro, né? Não pode pegar o que tem e dar barato. É. Barata nem nas paredes. De jeito nenhum, que o tempo tá difícil. É desse jeito. Cento dedo no like. E aí Obrigado.